O ligamento tem que ir travado aí, ó, só na solda, mas a gente estrutura esse negócio Essa manhã, ó, solda ali, chama, pra segurar essa alaga aí, que tem estrutura, ó, coluna de 30, glazão de 30 com 8 ferros, ó, 8 ferros lá também, Agora sim, tem que abrir as colunas aqui, a parede não tem, em cima das outras colunas, ó, Bora, arreia, 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 que tem muita coisa ainda, começar a subir o teado, arreia, Deu um cocaozinho aí, ó, arreia, E aí ó, mostrou os ligamentinhos, aqui cheirinho, ó, falou aqui, ó, todo, cheio de pentear, aí ó, cavernoso, só desformar depois, terão dois meses aí pra desformar, aqui lá, um de trinta, cheirinho, acabei me descizando no momento, cinco sábios de cimento voltou lá, nós gastamos esses ligamentos, o bicho pegou, tudo travadinho na salda penteada, cerramos na sexta-feira com sábado de ouro, chama, agora sim tem uma estrutura de uma laxa.